É isso mesmo, parceiro. Boa sorte aí pros dois. Quando o DJ Augusto Oliveira estiver no toque aí, quiser tocar o beat, tamo pronto aí pra situação, certo? É isso mesmo. Sem gastação pode ser pederastia. Explica aquela parada quando tu pulou, tu muro, parou de boca na minha. Tu não pega. Tá ligado, meu parceiro, tu assiste a novela. Tu agulha é muito doido, eu rio até na primavera. Acabo contigo nessa sessão. Mó satisfação, tá aqui com o Andrade, com o Agosto. Mais uma aqui, tem ramelão, vacilão. Bateu de frente com o Zenith e vai cair de boca no bundão. Ai, que bastão. Ixi, Maxi, tu cair de boca no bundão. Essa aqui é a fita. Machito, né? É, Machito. E aí, Machito, tu tem 30 segundos pra responder essas ideias, parceiro. Como é que vai ser a situação aí da procedência do agulho? Boa noite, primeiro, rapaziada. É Maxito, tá ligado? Mas é isso. Vamos que bora, caralho. 30 segundos, cachorro. Boa sorte. Valeu. DJ Augusto Oliveira. Rapico, bro. Aí. Satisfação, boa noite, primeiro, né? É isso mesmo aí. Fala de me matar e o papo não é inglório. Se eu morro em cada pato, eu renasço no velório. Você nem diz, ou o que condiz. Porque rap pra você é atuar igual a Disney. O ato, pelo amor, ninguém cai de boca. Você sabe, mano, que a vida é mais do que louca. Porque cada dia você aprende e não se rende. Só que o seu subconsciente pesa. Você sabe que pela séria corrói. Só que você não quer ser pego pelo goi ou gai. Vai, então, eu sei que vai. Porque um dia Maxito pode ser bem mais. E pode pronunciar o meu nome errado. Errado é o seu lado, pode ser partidário. Só que eu não quero falar disso. Porque é conformiço, porque rap é trabalho. E não vai deixar de ser serviço. O beat pode parar, mesmo longe. Só que eu tô gritando tipo um alto-falante. Batalha da Leste tá resistindo e tá no Discord. Por isso que cê é louco e da minha ousadia corre. Vixe, falou que corre e dá ousadia, família. Cê é louco, o bagulho ficou chave sinistro daquela forma, certo? Chat, eu vou pedir pra vocês digitarem no chat. Número 1, pra quem gostou das rimas do Maxito. Número 2, pra quem gostou das rimas do Zenit, certo? Pode digitar aí no chat. Um minutinho aí de votação. Foi só o primeiro round, certo? Vamos ver qual que é as ideias. Pela votação, deu. 1x0 o Zenit, mano. Pela votação da internet aqui, tá ligado? Cês tão aí na sintonia no Discord, né? Suave, suave. É isso, cachorro. Então vamos que vamos. Maxito que terminou, Maxito que volta. Quem quer batalhar boa, gritar sangue no bagulho, levantar a mão em casa, certo? E aí, DJ Augusto Oliveira? Pode soltar a braba, vai? Vamos que vamos. Nossa, esse beat é brabo, hein? Suave, aí. Tá bom, ele pode ter ganhado primeiro, só que eu tenho certeza que eu acordei cabreiro. Porque você sabe que eu sou bem mais verdadeiro. E quando o tira certo é bem mais do que certeiro. É, pode votar, pode fazer o que quiser. Isso vai me manter sempre em pé. Porque quando eu perco, eu tô ganhando a experiência. E passa fada, eu não passo pano. Porque eles querem que eu ataque pra falar várias bostas. Você sabe, é tipo a facada nas costas. Mas eu faço o que amo, eu faço o que eu quero. Eu faço porque eu posso, então faço. E eu venero, cês não entendem, né? Pode não entender, porque eu tô pra fazer música e não pra subverter. Então subverte, você sabe que interde? Porque eu não quero ser herói que morre cedo. Eu quero viver muito como um nerd. Ai, 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 ai. Pegou a visão, né, papai? E aí, Zenit? Qual que é a sua resposta durante essas questões aí? Falou que quer viver muito como um nerd. Falou várias fitas, mandou até umas indiretas que eu senti ali, tá ligado? E aí, DJ Augusto Oliveira? Solta o beat aí pra nós. Que agora tem a volta, hein, tio? Mas sabe que eu chego nessa sessão? Tá ligado, meu parceiro, aqui é improvisação? Chego e não me atrapalho. Tem mais que eu que travo. Puta que pariu, mas não parece um canalho. Tá ligado, meu parceiro? Eu tô se afoga. Tá ligado, acabou contigo. Tu bateu, tô assistindo, adora. Bagulha é muito doida, assim, pederastia. Todo mundo sabe que tu quer pegar tua vizinha. Mas tu não pega, porque tu é feio. Puta que pariu, mas não parece uma novela. Acabo contigo nessa sessão. Bagulha é muito doida, aqui na improvisação. Tá ligado, tu não é meu irmão. Quer pegar sua vizinha é foda. Todo mundo sabe que tu quer pegar sua vizinha, Maxito. Que isso, velho? Você é louco? Eu namoro, faz isso não, papai. Ai, 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 ai. Vai comprometer o maluco aí, ó. Pelo amor de Deus, mano. Bagulho é esse, família. Vamos que vamos, certo? Aí, vou pedir a votação novamente. O número de cada MC tá do lado da foto dele, tá ligado? Então é isso, terceiro round na casa, certo? O bagulho vai ser bate e volta. Quatro rimas a primeira volta. Depois, três vezes de duas rimas. Vocês conseguiram entender, Zenit, Maxito? Suave. 4222, é o famoso 4222. Igual na last, mano. Ai. Tu até escolheu coroa, mas ultimamente tu não tava pegando nem corona. Só tá pegando na corola nessa tua boca. Tá ligado, meu parceiro, a rima é louca. É tipo o Mike, bagulho é muito doido, eu faço estranho, que eu acabo contigo nessa sagacidade. Tu não é meu compadre, pode ser Matito, Matito, mas tu não fuma, tu fuma Matixe. Lá no teu cantito, vai tomar no culto, pede a cachixe. Bagulho é muito doido, eu rima até em Oripi. É quatro versos, já passou, cê tá esquisito. Você tá tipo o Mike? Eu tô tipo o Maxito. Cê tá ligado, chama de feio, estética, indelinquente. É por esse motivo desses MC que o rap nunca vai pra frente. Fala que é feio, fala de Ana Maria Bergla. E sou sagaz, é porque eu tenho a receita do rap bom que cê nunca faz. Calma rapaz, você contou os versos errados. Eu acho que você tá meio ocasionado, na verdade cê tá emocionado. Foi improvisado, porque fico emocionado porque a vizinha não quer te ver mais. Tá ligado no meu parceiro que parece o satanás. Bagulho é muito doido, eu sou sagaz. Vai perder pra mim, vai voltar pra tua casa. Eu tenho namorada, mano. Ô meu camarada, eu não quero a vizinha. Quem quer tudo, se contenta com nada. Por isso sou bem sagaz, por isso que eu tô bem. Fazer uma rima natural, saudável, eu vou bem mais além. Mas tu é gordo e tu é tudo e não tá com nada. Puta que para o menor, tu adora beber cachaça. Bagulho é muito doido, eu faço strike. Acabo contigo nessa seriedade e fruta. É feio demais. Fala de cachaça, calma meu irmão. Cachaça, válvula de escape pra quem tem depressão. Você não tem isso não, por isso não senti a dor. Você não sabe que é o amor, na guarda, guarda o rancor. Guarda, guarda o rancor, guardião te pegou. Bagulho é muito doido, eu rimo sem caô. Acabo contigo nessa pressão, bagulho é muito doido, terramelão. Ei, ei, ei. Guardião não me pegou. A verdade é ela nu e crua. Sabe por que o guardião não pega? Porque eu sou filho de tranca rua. Eu tô trancando todas as suas rimas. Que ela não é verdadeira. Você sabe, mano, que o rap é tipo uma inatureza. E dela eu sou herdeira. C. O papo é esse, família. Infelizmente, mano, o Maxito vai ganhar essa batalha aí. Porque é obra de regras, tá ligado? Mas, Enid, satisfação total pela participação, tá ligado, mano? Espero que você possa se inscrever de novo, mano, tá ligado? Vim ciente das regras da próxima vez. Vou demandar seu melhor. Quem sabe sair campeão, tá ligado, meu mano? Muito obrigado pela participação. Boa noite. Maxito pra próxima fase, certo?